A respeito dos poderes administrativos e disposições da Lei nº 8.112, julgue o item a seguir. Aquela velha história da Sebrasp, né? Ela jogou aqui um comando de questão totalmente genérico, Poderes nº 8.112, e jogou a pergunta. Não quer dizer que a pergunta vai ter relação com os dois assuntos, ela vai ter relação pelo menos com um deles, e no caso, com o assunto poderes administrativos. No exercício do poder de polícia, a administração pública pode editar atos de caráter normativo, eu vou destacar algumas coisas para a gente conversar aqui, com conteúdo genérico e abstrato, tal como uma resolução que discipline o exercício de determinada profissão. Vamos devagar, devagar e sempre, para a gente poder bater um papo aqui. Seguinte, a primeira coisa básica é, você sabe que poderes administrativos é um assunto que é muito explorado por diversas bancas do Brasil, a Sebrasp explora normalmente fazendo uma combinação com outros assuntos, então ela não costuma cobrar daquele jeitão meio atravessadão, sabe? Ah, poder disciplinar é isso. Ela não é muito atravessada desse jeito, ela gosta de elaborar um pouco mais. E dentre esses poderes, com certeza, poder de polícia é um assunto que ela gosta muito, mas aí, como a gente está, vamos pensar no INSS, a atividade não é necessariamente ligada a isso, então ela pode também focar muito em poder hierárquico, ou no poder disciplinar, que teria um pouco mais de lógica, tá? Mas o poder de polícia é sim um tópico extremamente importante para a gente trabalhar. Qual é o detalhe aqui? Eu destaquei aqui na tela, deixa eu voltar para cá, eu quero chamar a atenção de algumas coisas para você aqui. Primeira coisa que ele fala é o seguinte, no exercício do poder de polícia, a administração pública pode editar atos de caráter normativo. Ó, esse começo aqui já é legal. O que é um ato de caráter normativo? Ato de caráter normativo é aquele que surge para poder regulamentar ou especificar algum assunto determinado. Então pode ser uma lei, a lei é um ato de caráter normativo, a lei mesmo, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória que seja, mas também podem ser atos administrativos, como por exemplo, resoluções, decretos, que a gente conhece muito bem, instruções normativas. Então o ato de caráter normativo é aquele que surge para poder fazer o quê? Para poder regulamentar alguma coisa, tá? Só que aí, qual é o detalhe aqui? Quando você fala em ato de caráter normativo, muita gente vai para onde? Para o poder normativo, perfeito? Muita gente já pensa aqui na hora. Não, olha só, a questão está errada porque ela está tratando de poder normativo e não está tratando de poder de polícia. O que não é o caso, tá? Porque aí entra um detalhe que a gente esquece às vezes. Quando você vai trabalhar a ideia do poder normativo em si de forma genérica, ou quando você vai trabalhar o poder de polícia, uma das coisas que você aprende são aqueles chamados ciclos ou fases de polícia. Lembra disso? Quais são os ciclos ou fases de polícia? Aquele assuntinho que o STJ gostou de trabalhar, né? Quando você fala, deixa eu me achar aqui na tela, ciclos e fases de polícia, você tem o ciclo de norma, e aí continua, o ciclo de consentimento, o ciclo de fiscalização e o ciclo punitivo, né? Ou o ciclo disciplinar, ou o ciclo de penalidade, de sanção, cada um chama de um jeito. Olha aqui. O que é o ciclo de norma? O ciclo de norma é quando utilizamos o poder de polícia para poder determinar as regras para poder usufruir de um determinado direito legalmente instituído. Então, um exemplo que eu adoro usar, autoescola. Para você poder, a autoescola vai exercer o quê? O exercício de uma função que é estabelecida por um regulamento como essencial para você poder dirigir. Então, para poder dirigir, eu tenho que ter uma permissão. Para poder ter permissão, eu tenho que ir para uma autoescola. Mas para ter autoescola, tem que ter uma norma que determine que eu preciso passar por um processo para poder dirigir. Então, toma cuidado, que a primeira coisa que a gente faz de errado aqui, e essa questão foi muito inteligente nesse ponto, é assimilar o poder normativo a ato normativo o tempo inteiro. Claro que o poder normativo é isso, né? É você poder ditar normas, regulamentos e por aí vai. Mas o poder de polícia, ele também usufrui de uma parte do poder normativo, digamos assim. Não é uma coisa anormal você encontrar poderes se acumulando. Então, cuidado, que até por uma questão de padrão, que a gente quando estuda poderes, a gente aprende cada um independente, não quer dizer que um não possa meio que se meter no trabalho do outro. Isso é uma coisa normal. Então, o poder de polícia pode executar o poder normativo? Pode. Não só pode, como deve. Principalmente quando você trata daquelas pessoas que têm o poder regulatório, como a agência reguladora, por exemplo. Sabe? Então, toma cuidado. E há uma diferença entre poder normativo e poder regulador ou regulatório. Mas ambos se utilizam do poder normativo como base para fazerem alguma coisa, tá? Então, essa é a primeira coisinha que eu chamo a atenção para você. Você olha e já pensa. Opa, peraí. Eu estou diante de uma questão que está tratando do poder normativo. Não, não está. Segunda coisa. O que significa conteúdo genérico e abstrato? Um conteúdo genérico é aquele que atinge um número indeterminado de pessoas. A gente também chama de ato geral. Ato geral ou genérico é a mesma porcaria, tá? Então, quando você produz um ato normativo legal, normalmente a lei pode ser geral. A lei. A lei mesmo. Processo legislativo, câmara, essas porra. A lei pode ter caráter geral ou caráter específico. Quando ela tem o caráter específico, ela determina quem são os detentores daquela função. Quando ela tem um caráter geral, ela não diz o número de pessoas ou uma classe. Ela não está nem aí. Agora, uma coisa interessante. Sim, ato normativo tem que ter caráter geral e tem que ter caráter abstrato. O que é abstrato? Não trata de um assunto específico. Ele trata de uma condição. Então, ele não vai se exaurir porque aconteceu alguma coisa. Não, ele não vai tratar de uma situação hipotética. Ele vai tratar de várias. O que eu preciso que você entenda aqui? Quando a gente for falar de alguma conduta que se refira a situações concretas e específicas, é muito mais fácil a gente falar de lei. Quando a gente fala de algo geral, algo genérico, algo que seja abstrato, a gente pode falar de qualquer ato normativo. Eu achei interessante essa questão porque ela usa ato normativo com a terminologia mais recente. Porque não tem dez anos que a gente passou a respeitar a ideia de uma forma definitiva, porque muita doutrina ficava brigando, que ato normativo é geral, é global. Quando você estuda o assunto ato administrativo, você estuda espécies, né? Ato normativo, ato punitivo, ato ordinatório. Ato normativo do direito administrativo necessariamente são decretos, resoluções, mas quando você usa o termo ato normativo, ele é geral. Ele também trata de leis. Então, por isso que é muito comum você estudar direito constitucional, processo legislativo e aprender lá ato normativo. Então, muito cuidado, se você é que nem eu, muito das antigas aí, que ainda usa ato normativo como se fosse um sinônimo somente de direito administrativo. Não. É algo que trata de qualquer coisa que venha a regulamentar algo. Então, veja. Pode o poder de polícia executar atos normativos para disciplinar o exercício de uma profissão? Claro que pode. Não só o exercício de uma profissão, como a execução de uma atividade econômica. por exemplo. Então, quando você tem uma resolução do Banco Central, regulamentando a forma que os bancos vão oferecer determinado serviço, uma resolução da ANAC, uma instrução normativa, ou até uma nota técnica, por exemplo, do Tribunal de Contas, como que você vai aplicar a lei de licitações. Então, assim, é comum, é normal, não tem problema nenhum. A gente costuma ter essa pecha de toda vez que a gente fala em... Eu tenho que me localizar aqui que eu me perco, né? Mas tudo bem. Toda vez que a gente fala em ato normativo, a gente tem esse problema de achar que a gente sempre está falando de lei, e não é necessariamente isso. E também a gente tem a mania de achar que quando você fala em ato normativo, você está falando de poder normativo ou regulador. E não é o caso. Então, o poder de polícia pode? Não tem problema nenhum. O poder de polícia, sim, repito, nunca se esqueça do tal do ciclo ou da fase de norma, que é o primeiro ciclo do poder de polícia. É determinar a regra. Se eu não tenho como especificar a regra para poder dar consentimento, fiscalizar e punir caso você não respeite, o poder de polícia está quebrado. Então, a gente tem essa mania de esquecer que o poder de polícia é o quê? É o poder que a administração pública tem de limitar direitos e garantias coletivas em nome, ou melhor, desculpa, particulares em nome do interesse coletivo. Vamos repetir? O imbecil aqui não falar merda de novo. O que é o poder de polícia? É o poder que a administração pública tem de limitar, delimitar, assuntos ou direitos individuais em prol do interesse público, em prol da coletividade. Então, quando você está dirigindo e você vê uma placa, velocidade máxima da via, é o poder de polícia. E aquilo é o quê? Uma instrução normativa. Ela decorre de uma instrução normativa. Claro que o mais comum é vir de um processo legislativo. Mas a própria lei pode determinar que a administração pública regulamente mediante atos. Então, você tem decretos que regulamentam o leilão, que regulamentam o SRP, que regulamentam o pregão e por aí vai. Então, preste atenção no seguinte. O que você marcaria nessa questão aqui? Você poderia pensar, pô, tá errado, cara. Tá errado porque ele tá falando do poder normativo. Não, não está. Você nunca pode esquecer, e a minha preocupação tá mais aqui do que em qualquer outra coisa, dos ciclos de polícia. Sendo o primeiro ciclo o chamado ciclo de norma ou lei. E aí vem o ciclo de consentimento, só pra gente poder relembrar, fiscalização. E o último ciclo sancionatório ou punitivo. Então, lembra aí. Eu gosto sempre de fazer essa jogadinha. Pô, eu quero tirar minha carteira de motorista. Primeiro, eu vou olhar a norma ou a lei que traz as regras. Segundo, eu vou ter que ter o consentimento oficial. Então, eu vou ter que atender as regras e provar que eu atendi. A autoescola faz essa função. Então, aqui é o momento em que você confirma, ou melhor, que a administração pública confirma, que você respeita as regras. Que você está dentro do padrão que você tem aquele direito. Só que a administração não é burra. Ela não vai te conceder um direito e falar eu confio. Ele nunca vai desrespeitar as ordens e normas. Claro que não. Por isso que ela fiscaliza. Que ela vai querer garantir o quê? A manutenção do seu respeito à norma inicial. Porque é muito fácil você mostrar que você atendeu os requisitos da lei, acessou um direito e depois você ignora. Imagina você montar um restaurante. Você atendeu todos os requisitos da vigilância sanitária. Aí, depois que ela libera o funcionamento, você passa a não ter mais cuidado sanitário? Claro que não. Então, você é fiscalizado. E caso você não mantenha o respeito à norma, você tem uma punição, que é o ciclo sancionatório. Então, essa questão aqui, eu cliquei no 1 aqui. Eu fui trocado. Meu Deus, eu estou enrontado. Dane-se. Então, a minha ideia aqui era mostrar para você o seguinte. Primeiro, muito cuidado com essa ideia de que a gente trava que um poder é um poder e acabou. convenhamos que o poder hierárquico, ele gera o poder disciplinar. Porque eu só posso disciplinar quem estiver diretamente, hierarquicamente ligado a mim. Concorda? Eu, como autoridade competente, só posso instaurar um pade contra um servidor público ligado a mim. Eu não posso instaurar um pade contra particular. Aí não é poder disciplinar natural. Aí é o poder de polícia. Sanção do poder de polícia. Então, cuidado para não ficar achando que um poder não se relaciona com o outro. Isso aqui é igual a tripartição de poderes do direito constitucional. E outra coisa, não se esqueça que o poder de polícia tem sim o poder de editar norma. Mesmo que a edição não venha diretamente de mim. Eu, como administração pública, posso solicitar ao legislativo a produção da norma. Mas eu faço isso mediante uma ação do poder de polícia. Então, em combinação com o legislativo, sai a norma. Então, veja. Aqui, qual o gabarito? Tá certo. Não tem nada de errado. Normalmente você já pensa, hum, puta que não, é do poder normativo. Não é. Cuidado com os ciclos de polícia. Eu achei essa questão muito boa, porque ela saiu da mesmice das questões sobre ciclos ou fases de polícia. Nunca esqueça disso, que é o ensinamento do STJ, inclusive. Ele que criou toda essa maluquice. E que a gente tem adotado muito em prova de concurso nos últimos tempos.